Aqui é a Fran Borges e esse é o Top 5 Melhores Quadrinhos de 2015. Oi pessoal, e aí? Como é que foi a semana? Espero que estejam todos muito bem. E como eu tinha prometido no vídeo de melhores do ano, no Top 10 Melhores Leituras de 2015, que quem não viu eu vou deixar aí nos cards, confira, eu estou devendo para vocês um Top Melhores Quadrinhos de 2015. Eu li em torno de 29, 30 quadrinhos nesse ano de 2015 e eu fiz um Top dos 5 Melhores que eu li. E vamos lá. Em quinto lugar está um livro que fez eu retomar uma coisa fantástica da minha infância. Então foi o meu reencontro com a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, né? Turma da Mônica Laços, que é feita pelo Vitor Cafage e pela Luca Fage. Tem um traço lindo e é uma história tão bonita, tão singela, que faz você ter um reencontro com esses personagens incríveis da infância, gente. Se você não conhece ainda as Graphic MSP, compra, porque vale, vale muito a pena. Também vale muito a pena você comprar os gibis da Mônica, viu? Vai ser, porque você vai encontrar um monte, que é uma delícia essa turma. Em quarto lugar vem Fantástica HQ, que eu amei demais, que é Piada Mortal, que é uma do Batman. Batman, a Piada Mortal, né? Essa aqui é uma edição especial de luxo. Isso aqui, gente, é fantástico. Se você gosta de super-heróis, principalmente se você gosta do Batman, essa aqui é uma daquelas histórias obrigatórias de todos os canais de quadrinhos. É orco ou curto, todo mundo fala bem dessa HQ, porque ela é incrível. Tem um Coringa macabro, muito louco. E pra você que gosta desse vilão também, além do Batman, você não vai se decepcionar. É incrível essa HQ. E em terceiro lugar vem uma HQ nacional, simplesmente incrível. Eu também falei dela num vídeo aqui, aliás, onde eu falei das HQs, né? Eu vou deixar aqui nos cards e vou deixar aqui na descrição. Que é Talco de Vidro, do Marcelo Quintanilha, que é um... É nacional, vai passar aqui em Niterói. E conta a história dessa dentista aqui, a Rosângela. Eu falei dele já num vídeo. É uma coisa incrível, você começa a ler isso aqui, a história de uma dentista. E você fica pensando, mas como que ele vai me prender, né? Com essa história que aparentemente parece muito simples e vai ficando cada vez mais complexa. E o traço também é incrível. Uma das... Olha, umas grandes surpresas, assim, da HQ. Porque eu não esperava tanto, né? Quando eu comecei a ler e é simplesmente fantástica essa HQ. Vale muito a pena conferir. Agora eu quero muito ler Tung Stenion, que é a outra HQ desse... Desse escritor, certo? Em segundo lugar, acho que não vai ser surpresa pra ninguém. Que é Maus, do Art Spilgman. Essa aqui foi, sem dúvida, uma das melhores coisas que eu já li sobre a Segunda Guerra Mundial. Principalmente porque eu acho que ele não faz dramas e sensacionalismos desnecessários. Ele humaniza os personagens. E você consegue ter vários pontos de vista dessa história. E isso eu achei simplesmente incrível. Então, se você ainda não leu Maus, que eu demorei séculos pra ler, infelizmente... Pegue e leia, porque é uma das coisas mais fantásticas que você vai ler na sua vida. Certo? Em primeiro lugar, essa foi a HQ. E foi uma das leituras, no geral, que mais me tocaram na vida, gente. Que é Pílulas Azuis, do Frederick Peters. Que ele vai contar a história de como ele conheceu a esposa dele, que é soropositivo. E que também já tinha um filho soropositivo. E como tudo isso, através da vida deles, ele tem um humor muito gostoso pra contar essa história. E os momentos que eles passam de estranheza, de confiança, de amor. É a coisa mais incrível, mais bonita. Uma das coisas mais sensíveis que você vai ler na tua vida. Isso aqui é lindo. E se você não conhece, vale muito, muito a pena. Certo? Bem, gente. Vou pegar aqui. Então, esses foram meus top 5 melhores HQs de 2015. Espero que tenha muito mais, que eu já tenho vários quadrinhos pra ler. Na expectativa de ótimas leituras de quadrinhos também pra esse ano. Me digam aí embaixo se você já leu algum desses, se você também curte quadrinhos, se você tá afim de começar. Se você tá afim de começar, qualquer uma dessas aqui, olha. Indicação de primeira, garanto pra vocês. Vocês não vão se arrepender de ler nenhuma delas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de avaliar aí com gostei. Se inscreva se ainda não é inscrito. E seja muito bem-vindo, se tá chegando agora por aqui. Se quiser me encontrar nas redes sociais, todas aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!